O que é o campeonato? De 1 a 24, sorteando, tá? Assim, ó, aqui são as baterias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lógico que isso aqui é um teste, se fosse assim já ia dar um legal Mas vocês vão ver daqui a pouco num novo sorteio, tá? Ó, número de resultados desejados São 24 De 1 a 24 Então, tô sorteando as baterias agora E tô colocando daqui a pouco já na net Sortear Ó, primeira bateria Pra quem tá vendo ali, ó É o 9 Que é o Taquinho Ó, vou falar do Taquinho O Fischer E o 3, que é o Zildo Ó, a segunda bateria É O Cassiano É O Demer E é Quem é o 14 O Marcelo Silva De Balneário Camboriú A terceira bateria É O Tche O Oito É o Francial O Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Cadê E o Seis É o Gessé Ó, boa essa bateria também É O Dezoito É o Adalberto Contra O Vinte, que é o Pablo contra o 17 que é o Rafael Roncalho vai competir contra o 13 que é o Ebo a bateria o 4 que é o Paulus e a outra bateria que é o 21, 21, 21 é o Juninho boa essa bateria também vamos lá, 19 é o Patrick o 23 é o Márcio de Balneário Camboriú 23 e depois vem o número 1 que é o Zeca o grande Zeca era o Dão o 16 é o Caveira contra o 15 que é o Pé de Valsa o Mudinho ele não fala coitado e contra o 5 que é o Márcio Vestfal acho que é isso que se fala também de Balneário depois vai o 7 que é o Nazar que é a última bateria contra o 22 que é o Ney contra o 24 que é o Marcelo Silva tá ó botei já aqui as baterias eu vou depois preencher lá conforme essas chaves aqui e vocês viram não tem marmelada não tem nada então daqui a pouco galera já estou postando valeu um abraço tchau 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 tchau